Olá queridos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é no Residencial Alfa City uma casa maravilhosa com uma vista espetacular mas antes já deixa seu like se inscreve no canal se você não é inscrito aqui e já compartilha o vídeo com aquele seu amigo ou familiar que está buscando casas como essa vamos lá falando aqui da fachada se trata de uma arquitetura contemporânea são linhas retas aqui já temos as vagas de garagem para três veículos e mais algumas vagas descobertas vocês vão perceber bastante paisagismo aqui e aqui a escada que leva aqui até a porta principal e a gente já tem acesso aqui essa vista maravilhosa que depois vocês vão ver com mais detalhes da varanda e aqui a porta em madeira maciça com puxador em aço e nós e agora a gente vai conhecer o interior da residência vamos tirar os calçados porque a gente ainda tem moradores aqui sejam bem-vindos desse lado já temos o lavabo muito charmoso bem arejado iluminado a bancada aqui é com pia esculpida no mármore travertino romano eu gostei muito da integração também dessa casa todos os ambientes são de fáceis acessos toda casa ela toda iluminada também tá aqui temos um living amplo para dois ambientes e aqui já dá acesso também a parte externa tá com parede em vidro que pode ser aberta para proporcionar essa integração total aqui temos a sala de tv com caixas de som os ambientes são climatizados aqui e a cozinha não podia ser diferente também muito arejada iluminada com acesso à parte externa também e é uma cozinha fechada olha só com toda essa integração então é tudo como eu falei para vocês tudo muito prático aqui tá bastante marcenaria e muitas aberturas também aqui pessoal a área de serviço também é bem ampla se quiser instalar armários planejados tem espaço suficiente tá e o acesso aqui a área do terreno desse lado tem uma dependência tem uma dependência para funcionários e aqui pessoal a gente tem acesso à garagem tá que vocês viram lá no início do vídeo e aqui uma ampla dispensa e vocês percebam aqui que o terreno tem muita privacidade que foi um dos pontos que mais me chamou a atenção aqui dessa propriedade tá outro fator também que eu achei exclusivo diferencial é esse muro em pedras naturais inclinado então olha só que diferente deu um charme dá para fazer aqui também um jardim vertical e ficaria lindo né já tem algumas veja já tem uma vegetação aqui já tem um paisagismo e desse lado também tem um paisagismo bem elegante e seria um lugar que se quiser instalar aqui um spa para usar uma piscina dá para usar esse canto aqui esse lado pessoal acesso que a gente mostrou aqui da área de serviço tá mas eu vim aqui mostrar para vocês essa rocha que deu todo charme aqui para parte do terreno olha só que legal aqui é um espaço que você pode colocar uma churrasqueira a gás se você quiser então tem toda essa parte que cabe uma mesa até maior tá já tem uma copa ali com pontos elétricos e agora vamos subir para conhecer as suítes que eu sei que você está curioso e agora a gente vai conhecer as três suítes tá eram quatro mas foi revertida uma para home office mas antes eu quero mostrar para vocês aqui os degraus os nossos dias o revestimento dos degraus da escada tá e o corrimão aqui em vidro com bordas em atos e nós vamos lá chegando aqui na parte superior temos uma sala íntima muito ampla essa linda sala íntima muito ampla e aqui o que que temos uma varanda maravilhosa que a gente consegue como eu prometi para vocês que ia mostrar a vista aqui vocês conseguem ver com mais detalhes essa vista exuberante maravilhoso né o terreno aqui deu a possibilidade desse projeto ter essa vista eterna então aqui a face norte você tem aqui o sol da manhã e o sol da tarde também e vamos conhecer aqui o escritório e ficou um home office bem generoso pessoal aqui desse lado todo aqui com estante e armários planejados e aqui com acabamento em laca e essa abertura e essa abertura de canto aqui e persianas automatizadas aqui como eu falei para vocês pode ser convertido em um dormitório mas porque o tamanho né ele realmente é bem generoso mas aqui os vendedores preferiram usar para home office outro detalhe aqui pessoal vocês percebam que todo o piso superior tá ele é em madeira com maru e vamos conhecer a primeira suíte agora e também tem um espaço bem bacana aqui gente essa casa é privacidade total tá então todos os ângulos aqui vocês têm privacidade o banheiro aqui dessa suíte também é bem amplo bem clean a segunda suíte ela foi convertida também para uma sala íntima uma sala de tv no espaço mas tem o banheiro ali então olha só o tamanho dá para colocar até uma cama super king aqui muito generoso aqui tá aqui tem um espaço para um closet já está instalado a marcenaria como vocês podem ver dá para tem espaço para instalar mais armários planejados e o banheiro é maior também bem arejado com dupla abertura e chegou a hora de conhecer a suíte master que eu sei que vocês estão curiosos como ele já era de se esperar é a maior suíte olha só o tamanho dessa suíte master gente climatizada já tem arma já tem ar que está acondicionado aqui instalado e também recebeu aqui essa abertura de campo com acesso a essa vista olha só quem que não acorda inspirado com uma vista dessa aqui tem um espaço aqui para o closet e do outro lado também da parede foi instalado que você está lá no armários planejados com porta de corrente e o banheiro também é bem amplo com uma hidro generosa aqui também cuba dupla e bem clean e o nosso vídeo acaba aqui coloca nos comentários que você mais gostou dessa linda casa se é o celular dos seus sonhos coloca aqui que eu vou adorar interagir com você e até a próxima e aí 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 e aí